Friamundo e Feirense defrontaram-se na primeira jornada da Liga Intercalar e logo aos 10 minutos a equipa da casa inaugura o marcador uma jogada às três tabelas entre Valdinho, Alex Júnior e Alain Dinamite. Na resposta, o remate do jogador do Feirense saiu fraco. Aos 39 minutos o Friamundo a criar perigo com a bola a sair ligeiramente por cima. Ao intervalo, a equipa da casa vencia por 1-0. Logo nos primeiros minutos da segunda parte, o recém-entrado Ludovic entrega bem a Gilmar, que chuta, mas ao lado. No lance seguinte, a equipa da casa reclama grande penalidade, mas Pedro Maia manda seguir. Aos 16 minutos do segundo tempo, Ludovic tenta surpreender Avelino, mas foi o Friamundo quem ampliou a vantagem. Cascavel selou o 2-0 final com reclamações dos adversários por presumível fora de jogo. A fechar a partida, um desentendimento entre Avelino e Cafu cria alguma confusão. O treinador adjunto do Friamundo estava obviamente satisfeito, mas também apresentou algumas críticas. Um jogo engraçado, porque é um campeonato totalmente diferente, em que nós testamos novas situações sobre os jogadores. O campeonato vai ser interessante, mas mais para jogadores mais jovens e os menos utilizados. Quanto ao resultado do jogo, penso que o Friamundo foi um justo pensador. No jogo, nem sempre bem jogado.